Oi, gente! Chega mais, chega mais! Vitrine Revista já está ao vivo pra você nesta tarde de terça-feira, dia 26 de julho de 2022. Um excelente começo de tarde pra todos nós e convido você a ficar comigo aqui no Vitrine Revista até as 3 horas da tarde, combinado? Tá bom? Eu aqui, você na sua casa, no seu trabalho, ligadinho aqui na nossa programação. E hoje é o dia dos avós. A data é uma forma de agradecer pelo cuidado, carinho que os pais de nossos pais nos dão, né? Eles são a base da família e muitas vezes, gente, sustentam com dedicação e muito carinho os filhos e os netos. Por isso, prepare-se porque hoje o nosso programa é todinho dedicado a você, vovó, a você, vovô, tá bom? Então, parabéns a todos aí. Esse dia se torne especial, que você receba o carinho que você merece, assim como a Dona Neuza merece também, né, Dona Neuza? Boa tarde! Boa tarde! Seja bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista! Obrigada! Vovó de 11 netos, é isso mesmo, Dona Neuza? Isso! 11 netos, gente, e dois bisnetos, né? É! Sabe o nome de todos, Dona Neuza? Sei! Ai, 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 vamos ver! Quero ver o teste aí, ó! Os netos estão assistindo, hein? Quem são? Conta pra gente! Do meus filhos, é... Conta os netos! Quais são os nomes dos netos? É, Giovanni, José Felipe, é... Jean Luca, Lucas, Alícia, Henrico e a Letícia e o Arão. Hum! E os bisnetos? É... Heitor e Analis. É, eu confesso que eu perderia, né? A contagem ali, né, Elaine? Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Obrigada! Fala aqui no microfone pra eu só ouvir você aí. Seja bem-vinda, viu? Eu que agradeço! A Elaine é nora da Dona Neuza? Sim! Tem quantos filhos? Eu tenho dois. Então, você que tá, Dona Neuza, tem dois netinhos de vocês. Tem o Lucas e a Alícia. Então, um beijo pra todos os netos da Dona Neuza. Dona Neuza veio aqui, ela tem uma história muito bonita, gente. 81 anos e ela tem uma empresa há 25 anos. A sócia dela tá aqui, é a Nora, né? Aquele papo de que sogra e Nora não se dão bem, ó, aqui desmistificou tudo isso. Porque há 25 anos elas trabalham juntas, produzindo deliciosos salgados pra Cambé e toda a região. Essa receita aí é sucesso, Dona Neuza, é isso? É sucesso. Faz sucesso há 25 anos? Faz. E hoje que é o dia dos avós, já recebeu o carinho dos netos aí? Já. Já? Já. É, mandaram os parabéns. Isso que gostoso, hein? Deixa eu mostrar algumas fotos aqui pra você conhecer um pouquinho mais da família da Dona Neuza. Quer ver? Tem fotos aí, são fotos lindas. Olha lá, ó. Que lindo. Quem são esses aí, Dona Neuza? Eu cheguei. Quem são esses aí? Essa daí é... Quem é essa aí? A Annalise. Ah, ajuda aí, por favor, Elayne. E o Heitor, mais eu. Annalise e o Heitor. Ah. Annalise mora em Portugal. Em Portugal? Tá longe. Ah. Vamos ver o próximo. Essa aí quem são? Esse aí é meu filho, Carlos. Esse é teu filho? É. E ali quem tá mais? O Arão. Não. O... João Carlos. João Carlos. João Carlos. É. Tem mais fotos aí, vamos ver. Vamos conferindo as fotos aqui, ó. Quem tá aí nessa foto? É a minha filha. A única mulher. É. Né? São cinco homens. É a Maggie. A Maggie. Um beijo. Ela faz doce. Ela faz doce? Tá. Você é salgada, ela é doce? Vamos, quem que tá aí agora, ó? Alicia. Ah. E o Heitor. O Heitor. O Heitor. E a vovó ali, toda feliz, né? Neto e bisneto. Neto e bisneto. Que lindo, gente. Que delícia, né? Bom, então vamos começar com a nossa receita aqui. Essa receita que faz sucesso, a gente vai fazer salgadinho, né? Salgadinho é uma receita que agrada a todos. E sempre que tem uma comemoração, uma festa em família, uma reunião, esses salgadinhos é bom por demais. A gente vai saber o segredo da Dona Neuza e da Elaine aqui. Conta pra gente. Essa receita é fácil, Dona Elaine? É facinha. É facinho? É facinho. O que vai precisar? Olha, eu trouxe tudo aqui já preparado, né? E eu trouxe uma massa pronta. Aham. Essa massa, o que ela vai nessa massa? Então, eu trouxe tudo aqui. É pra mim, eu vou ter que misturar aqui. Aham. Isso. Pode começar. Então, pronto, o que a gente começa colocando aí? Os ingredientes vão estar lá no nosso portal, tá bom? Preciso de água. Pra você conferir. O que que você precisa? A água. Água? É, porque é assim, né? A gente coloca meio de leite e meio de água, mas também o leite, se não quiser, não precisa. Tá, o leite não é ingrediente necessário. Não. É, porque o leite tá caro, né, Dona Neu? Dá pra dar uma elaborada aí, né? Então, a gente vai precisar de água, é isso? Isso. Eu trouxe até a vasilha, Lenny, cadê o começo pra encher de água? Vamos colocar uma água aqui, lembrando, gente, essa receita aqui é legal. Vou colocar a receita aí na tela pra vocês, porque vovó gosta de anotar o caderninho da vovó, né? Quem não tem o caderninho aí da vovó? Então, a gente fez essa homenagem colocando a receita neste caderninho pra relembrar aí as receitas da vovó. Bom, então, vai ter no nosso portal Tarobanis também, tá bom? Aqui a gente vai colocar essa jarra toda de água? Não. Não? É um litro, mais ou menos. Um litro. Acho que aqui é assim, não é um litro. Isso, até aí eu acho que é um litro. É. A gente vai mostrar só o processo, gente, de como é fácil, mas ela já trouxe a massa pronta aqui pra facilitar. Ó, a água e aqui é que nem eu falei, se quiser pôr metade leite, metade água, pode ser. Tá. Vamos pra próxima aqui agora, o próximo ingrediente. Ela trouxe tudo arrumadinho aqui, ó. Agora, me diz uma coisa, tô vendo que a senhora tá com seus potinhos aí. Você é do tipo de vó que dá a comida pro neto, pro filho e fala, traz os meus potinhos. É dessa vovó? É. Que vó que não é assim que levante o dedo, né, gente? Porque é bem isso, né, Luê? É. Entrega com todo amor, afeto, a sobra da comida, alguma coisa que preparou. Mas já fala, né? Ó, traz meu potinho de volta, viu? Não deixa meu potinho lá, né? Aqui eu coloquei a batata. Tá, a batata. Pode ser uma, duas, que nem um litro, pode ser duas batatas médias cozidas, espreme no espremedor e coloca aqui. Beleza. Vamos pro próximo, então, aqui, ó. A batata é a base, tá vendo, gente? Aqui é duas colheres de margarina. Duas colheres de margarina. Margarina. E aí, a farinha. Não, tem coisa ainda. Aqui é o sal e duas colheres de caldo. O tempero é o caldo de galinha? É. Tá. Aqui já tem o sal e o caldo. Beleza. Já tá medido aqui. Gente, que legal, hein? Que diferente. Aquela receita da massinha, bem massa cozida, que se fala, é isso? Isso, é a massa cozida. Aí, tá nesse ponto, aí você deixa ela ferver. Coloca no fogo e deixa ela ferver no fogo. Aí, quando ela estiver levantando fervura, que daí joga a farinha com a água fervendo. Ah, então essa mistura que a gente fez ali, ó, que a dona Neuza já colocou, ela vai ferver. É. Hora que ela ferver, que vai acrescentar a farinha. Quantos de farinha? Assim, é a mesma de líquido, é a mesma de farinha. Um litro, por exemplo, assim, a mesma medida aqui que você colocou. Às vezes, precisa jogar um punhadinho a mais, porque muita vez aumenta qualquer coisinha, a gente joga um punhadinho a mais, né? Perfeito. Pra dar tempo, né? Como ela já trouxe a massa pronta, a gente já vai pra massa pronta. Vamos pra massa pronta? Pode ser. Vamos mostrar o ponto que vai ficar da massa, então, ó. Coloca ali a panela no fogo. Faz de conta, Elayne? Deixa a panela ali cozinha, não faz de conta? Isso. Pra daí ficar mais espaço aqui, ó. E o frango, o recheio. Tá. O frango, a gente cozinha o peito do frango, desfia e põe o molho do tomate mesmo. Tem que ser o molho do tomate. É. É, daí vai em agosto. O nosso, a gente faz o molho caseiro. Aham, molho caseiro é... Isso, gente, é tudo feito na fábrica mesmo. Que legal. Molho do tomate, tudo feito na hora. Cadê aquela lua que você trouxe? Perfeito. Ô, dona Neuza, quem que é a Magna, isso? Isso. Quem que é a Magna? É minha filha. Ah, tua filha? É. Você acredita que ela tá querendo falar com você? Ah, é? Mandou um vídeo, quer ver? Vamos assistir esse vídeo? Eu nem sabia, ela acabou de mandar esse vídeo. Vamos ver o que ela tá falando nesse vídeo. Roda aí, produção. O que eu posso falar da minha mãe? Como mãe, filha, esposa, nora, sogra, avó e bisavó. Que ela nunca desistiu. Que ela enfrentou todas as batalhas com muita garra. E o que ela nos ensinou foi isso. Que a gente nunca deve desistir. Que cada tomo é uma experiência nova. A gente a ser cumprida. E que ela nunca deixou nos faltar nada. O principal, que é o amor. Que é o carinho. Que é a união entre nós, irmãos. As cunhadas. As noras. Os netos. Os netos. O amor que ela dá. O carinho que ela dá. Aquela comida preferida. Que qualquer um de nós temos vontade. E ela sempre faz isso pra nos ajudar. É uma forma de amor incrível. O que ela fazia de tramas. Então é isso que eu tenho que falar pra ela. Gratidão. Ai, que linda. Isso você não estava esperando. Obrigada. Isso você não estava esperando. Gostou da surpresa? Sim. E você acredita, você com seis filhos, representa isso pra eles. Olha que lindo, né? A força, nunca desistir. Não, não pode, né? Desistir não pode, né? Tem que lutar. É isso aí. Lutar e trabalhar. O que ela gosta de fazer. Ela falou pra mim, tá, gente? Ela adora trabalhar. Porque isso ocupa a cabeça dela. À noite, deita na cama e dorme. Bom, hoje. Né? Aí é bom demais, tá bom? Obrigada, Magna. Obrigada a toda a família que está acompanhando aqui o programa. Especial hoje, Dia dos Avós. Homenageira a dona Neuza, né, gente? Eu quero estender a homenagem a todos vocês que são vovós, vovôs, que estão assistindo o nosso programa hoje. Mas tem mais coisa pra acontecer. Aguarde aí que tá só começando. Vamos colocar a mão, então, nessa massa aqui. Com um passe de mágica, já ficou pronto? Pode ser? Pode. Ó, ela já trouxe a massa pronta. Esse é o ponto, né, dona Neuza? Vamos mostrar aqui pro pessoal. Deixa eu tirar aqui a farinha. O que que você era preciso, dona Neuza? Não, é que eu trouxe uma luvinha. Uma luva? É que eu preciso. Pode fazer com a sua... Tem uma luva aqui, ó. Tem, mas pode fazer. O pessoal em casa, né, a gente sabe que na fábrica você utiliza todo o cuidado. É bom. Ela vai se preparar aqui pra preparar, né, começar a mexer. Então, enquanto isso, deixa eu falar pra vocês que no Mufato, é, no Mufato, você já sabe que terça e quarta são dias de feira, né? E olha só quem voltou. O selinho de descontos incríveis, agora com um pote de vidro de marca suíça com bomba de sucção pra armazenamento a vácuo. E na tampa tem marcador de datas. Gente, a cada 20 reais em compras, cliente do Clube Fato recebe um selo de desconto. Então, aproveite. No Mufato, terças e quartas são dias de feira. Tem selinho de descontos incríveis. E tem potes de vidro e bomba de sucção para fechamento a vácuo. Tem que aproveitar. Alho 100 gramas, 1,58. Tomate morgote, 2,87 o quilo. Batata monalisa, 2,58 o quilo. Carne moída, 500 gramas, 16,87. Café pilão, 500 gramas, 15,89. Amaciente IP, 2 litros, Clube Fato, 6,90. Selinhos de descontos incríveis Super Mufato. Garanta os seus. Gente, são oito produtos para você comprar e colecionar, tá? Então, junte selinhos, compre com desconto e colecione. Participe. Super Mufato, vem, tudo tem. Neuza Pavinato aqui com a gente ensinando a receita de vovó. Aquele salgadinho gostosinho que a criançada adora e muitos marmanjos também, né? Pensou em festa, pensou em reunir a família, pede o salgadinho. Aqui tem pastelzinho de vento, mas o que ela está fazendo para a gente é a receita da massa de cozida? Cozinha. Essa é a massa cozida que se fala, né? É. E você aprendeu aonde fazer essa receita? Então, a gente fez um curso no SESC. Você foi fazer um curso para aprender? Olha só! Faz, nossa, faz tempo logo que eu comecei. Mas a senhora foi atrás de aprender, né? Isso que importa. Aí a gente começou a fazer e não parou mais. E está aí, há 25 anos, sendo esse sucesso que é. Ó, o que você está fazendo? Mostra para o pessoal ali, ó. Ela abriu a massinha. É. Ó, ela falou que é muito fácil de mexer com essa massa, gente. Muito, muito boa. É muito boa, né? É, muito boa. E o segredo na hora de fritar, que nós vamos fritar, mas conta para o pessoal. Dá para contar o segredo? Tem que ser na gordura bem quente? Como que é? É, tem que ser assim. A gordura não pode estar, assim, saindo fumaça, mas também não pode estar fria, né? Tem que ser aquela gordura numa temperatura certa. Certa. Que você joga o salgadinho e ele já... Ele já frita. É isso, né? É isso. É isso, né? Agora, Elaine, você, né, como a Dona Neuza sendo a sua sogra, o que ela representa para você? Você vendo todo o trabalho, a vida dela, a história de vida, como que é estar ao lado de uma mulher como essa? É maravilhoso. É minha inspiração de todo dia, de levantar cedo e trabalhar com alegria, com amor, porque a Dona Neuza, ela, assim, toda a família tem lá seus problemas, tudo, mas ela acolhe todo mundo. Ela acolhe os problemas também. Então, ela dá essa paz de estar por perto dela. E, assim, a gente pode estar cansado o que for, mas ela levanta, vai fazer o café dela e a gente já fica sentindo aquele cheirinho de café já logo de manhã e aí vamos trabalhar porque daí já começa. Ai, porque isso tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e aí a gente já começa o dia trabalhando e trabalhando com alegria. Isso que é legal, isso que é gratificante, né? E aquilo, né? Então, você que tem a tua avó, você que tem o teu vô aí vivos, né, gente? Aproveite. São pessoas que têm uma bagagem tão grande em relação à vida e, às vezes, a gente pode achar assim, nossa, tem ideias ultrapassadas. Mas engana-se, tá bom? Por mais que a tecnologia tá aí, né? A gente sabe que tudo numa velocidade gigantesca. O conhecimento dessas pessoas que tiveram que passar por tudo mais difícil. Se você parar pra olhar, como que foi o início? Como que a senhora chegou aqui em Cambé? A senhora veio de Tupã, nascida em Tupã, né, dona Neuza? É. Cambé era arrumadinho do jeito que é hoje? Não. Londrina era arrumadinho do jeito que é hoje? Não. Tudo mais difícil, né? Sim. E isso era desculpa pra deixar de fazer? Não. Não. Eu tinha que... É. Assim, eu me casei em Paranacite. Aham. Depois eu nasci em Tupã, mudamos pro Paraná. E aqui ficou? É. O Paraná abraçou seu coração. É, foi. É, coisa boa, hein? Ela já fez aqui. Não, tá bom. Ela já fez aqui, ó. Mostra aqui pro pessoal. Coloca na sua mãozinha ali, ó. Ó. Ali, ó. Ó, as coxinhas da dona Neuza. É, coisa boa. Receita fácil, gente. Muito facinha. É receita de massa cocida, tá bom? Muito boa. Rapidinha. Ela só não vai fritar aqui, por conta que ela já trouxe pronto aqui. É. Preparada. Tá bom? Olha, eu quero agradecer, dona Neuza. Você vai ficar aqui comigo ainda, tá? Vai ficar ali, você tá de assistindo o programa, porque o programa tem muita coisa boa ainda pra acontecer. Tá bom? Eu quero agradecer a sua presença aqui, por ensinar. Deixa eu experimentar um salgadinho já, né? Eu, a verdadeira. Deixa eu experimentar aqui, ó. É bom demais, hein? Essa é a mesma receita que você ensinou aqui. É, a mesma. Vai ficar assim. Quem fizer em casa vai ficar assim. Vai ficar. Hum, que delícia, viu? E além das coxinhas, a gente tem os pastelzinhos também, que é o carro-chefe. Um pastelzinho de vento, né? Que aqui a gente trouxe pra vocês provarem também. Esse aqui é brócolis com bacon. Com brócolis? Com brócolis. É, esse aqui é o frango. Ó, o pessoal lá embaixo, que eu não trabalho sozinha, né? Você viu que tem um monte de gente aqui, ó. Não, sim. Lá embaixo, onde fica o pessoal, nos botãozinhos, já tá tudo de olho nesse pratinho aqui, ó. Todo mundo querendo. Vai fazer um cafezinho, né, Micael? Dá um abraço aqui, dona Neuza. Obrigada. Tá bom? Parabéns. Que Deus continue te dando muita saúde. Amém. E permaneça aí sendo exemplo pra toda a família, pros amigos e pra quem estiver do seu lado. Tá bom? Tá bom. Saúde. Obrigada, Taylânia. Obrigada. Um beijo pra vocês, tá? Fiquem à vontade ali pra continuar assistindo o programa e deixem salgadinho aqui, dona Neuza. O pessoal tá querendo já subir aqui, tá bom? Fica à vontade. Obrigada. Olha, deixa eu falar com vocês, gente. Olha só. Gostoso, cremoso, instantâneo, fonte de 10 vitaminas e ferro, embalagem azul, toda moderna e jovem. Você já sabe de quem estou falando? Ah, sabe, né? Aqui, ó. Apt Power, é claro, o achocolatado mais amado do Brasil, feito com muito mais cacau e menos açúcar, tá? Quem prova, se apaixona. O Apt Power é fácil de preparar, basta colocar duas colheres de achocolatado em um copo com leite e mexer e tá prontinho. O melhor de tudo é que o Apt Power combina com todas as estações do ano. Olha, fica uma delícia com o leite quente naqueles dias de mais frio ou o leite geladinho nesses dias de calorão que nós estamos passando, né? É tudo de bom. Então, acesse o site www.apt.com.br e descubra onde encontrar Apt Power aí pertinho de você. Apt Power, beba e se surpreenda. Ó, tem um aqui, pra eu mostrar pra vocês, como é fácil de preparar, ó. Criançada pode aproveitar e fazer o seu Apt Power na hora que quiser. Duas colherzinhas, ó. Duas colherzinhas aqui, mexeu e tá pronto. E é só mandar pra dentro. Ó, e tem sorteio, tá? Pra você que tá assistindo Vitrine Revista, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Sorteio pra você que tá ligadinho aqui. Mande uma foto com a sua vovó ou com o seu netinho e coloque a hashtag lá, Apt. Tá bom? Mande a foto aí que você vai concorrer a esse kit delicioso da Apt pra você. Apt, tudo é feito com amor. Olha, agora também tem sorteio de plantinhas. Olha quem tá aqui comigo. Cris Anlook, experta em plantas. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Maica? Seja bem-vinda. Obrigada. Olha, sempre assim, né? Sempre. Cris Anlook aqui no nosso estúdio é sinônimo de plantas, de coisas lindas. E hoje umas plantas diferentes. São plantinhas que a gente encontra, que nos lembram, né? Quando a gente vê, por exemplo, essa aqui que é o copo de leite, essa aqui? Não, Maica. Essa é o lírio da paz e esse é o antúrio. Copo de leite nós não temos na nossa região aqui e não aguenta. Maica, ei. Ó, essa aqui, acho que essa aqui que é o que lembra. A vovó. Essa aqui me lembra muito a minha vó. Demais. Ela é muito fácil de ter nos quintais da casa de vó. Sim, sim. Outra que eu vi também que me lembra muito, tá aqui, ó. A violetinha, né? A violeta não tem como não lembrar. Que vó que não tem violeta. Que vó que não tem violeta. A minha vó tem um montão de violeta. Gente, é muito, né? Lembra muito, vó. Muito. Ó, você que tá assistindo o Vitrine Revista, quer concorrer a duas plantas. Olha o que a Cris trouxe aqui pra gente, gente. Tá vendo aqui, ó? Essa orquídea, lindíssima. O pessoal vai mostrar aqui, ó. Essa orquídea. O que que é essa outra? Uma bromélia? É uma bromélia. Acertei! Uma bromélia dos manha. Ó, essas duas plantas nós vamos sortear pra você. Então, mande uma foto sua. Você que quer homenagear a sua avó, você que é vovó, mande pra cá uma foto pro nosso WhatsApp, 43-3315-1313, e você vai ganhar uma planta dessa, tá bom? Boa sorte pra você que adora plantas com plantas do Estação Garden aí na sua casa. Bom, Cris, é isso que você quis trazer hoje pra gente, né? Essas plantas que estão em alta, mas que lembra, remete muito aos avós. Remete muito aos avós. São plantas muito procuradas quando as pessoas querem presentear as pessoas mais idosas, né? Avó, mãe, uma madrinha. Eles procuram mais essas plantas justamente porque são plantas que eles gostam mais, que elas gostam muito. E são, assim, memórias muito afetivas, né, Marca? A gente lembra demais. Então, assim, essas são as plantas que são mais comuns de se encontrar na casa de uma avó. Eu trouxe um exemplo de uma samambaia porque não dava pra trazer todas, porque tem um montão, né? Essa é mais compacta. Essa aqui, ó. Então, é um exemplo de samambaia. Que linda. Samambaia também, né, gente? Tem samambaia na sua casa, Dona Neuza? Tem samambaia? A única que ela se conhece. E aquela senhora vai levar uma hoje. Então, ganhou uma samambaia. Ganhou uma samambaia pra ficar com samambaia. Já ganhou uma samambaia. Ela tem que ter uma... Eu tenho um monte de vaso, uma fileira, assim, mas não tem samambaia. Ah, lá, então vai ganhar uma samambaia. A partir de hoje vai ter a samambaia e vai lembrar da gente quando vai cuidar dela. Isso, isso mesmo. Bom, qual é a outra? A violeta, já falamos. A violeta, que tem uma infinidade de cores, né, Maica? São fáceis de cuidar. São muito fáceis. Ah, sim. São fáceis, mas não é todo mundo que consegue fazer ela floreir, sabia? Todo mundo tem mão, né? Exatamente. A violeta, ela é fácil de cuidar, mas você tem que ter uma manutenção, que é sempre arrancando... A gente tem dó, né? De cortar folhas, as coisas... Exatamente. Mas é sempre tirando. Em volta dela, lá embaixo fica um anel maior. As folhas maiores você tem que estar sempre tirando. E da própria folhinha você pode fazer mudir, né? Exatamente. Da própria folhinha mudir. Mas daí tem que ter aquela mão, aquele dedo verde, sabe, gente? Aquele dedo verde. Você coloca a mão ali e tudo floresce, né? Você falou aqui do copo de leite, eu até brinquei, mas é muito comum. As pessoas confundem mesmo o lírio com o copo de leite. Esse é o lírio da paz. O copo de leite, ele é a flor mais fechadinha. É, ela é mais um cone, né? É como se fosse um cone, isso mesmo. Muitas mulheres usam no buquê, né? De casamento, né? O meu de noiva foi de copo de leite. Eu acho que ele também foi, também. Acho que teve uma presença ali. Ó, várias memórias. Faz só um pouquinho de tempo, né, amor? Gostei, tem só 19? 23. 23? Meu Deus, hein, fofa. Aí sim, hein? Parabéns pro casal. Roseira, né, Maica? Que também é... Assim, eu trouxe uma mini roseira, mas das avós tem umas roseiras que eu vou te falar. Na minha avó mesmo tem uma que ela passa de dois metros fácil. Roseira é algo bem presente, né? É bem presente. Na noiva do quintal das avós, né? É. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pros meninos. Essa que eu tô mexendo aqui, ó. É um aspargo, chama aspargo plumoso. Que lindo. Dá pra pegar ali, o Micael pegou, ó. É um aspargo plumoso. Também eu lembro muito disso daqui na minha infância. Nos jardins, em quintal, ele era muito comum de se encontrar. Olha a delicadeza. Olha a delicadeza, gente. Isso aqui é a presença de Deus, mais que tudo, né? A gente vê como Deus é perfeito, até na construção das plantinhas. Porque parece uma renda. Parece uma rendinha mesmo. Olha isso aqui. É lindo demais. É muito fininho, né? Muito. Perfeito. Você começa a olhar os detalhezinhos, cada vez você vai encontrando mais e mais. E esse aspargo, ele voltou muito também agora. Antigamente era muito usado em decoração. Hoje em dia as pessoas estão cultivando em casa novamente. É uma planta que sempre foi muito presente, assim. Na minha infância eu lembro muito dela. É linda. A bromélia que nós vamos sortear também, né? Essa bromélia, ela é de lugar interno? Ela é de lugar fechado ou ela tem que estar na luz, tem que estar no sol? Ela precisa só de claridade. Ela não precisa do sol direto, porque o sol direto queima ela. Na floresta você encontra muito ela agarrada em árvores, né? Então ela não recebe o sol direto. É sempre o sol de forma indireta. Olha, Cris, toda vez que você vem aqui, eu aprendo. E o pessoal também, os nossos câmeras e o pessoal lá de baixo também, né, Gabriel? O Gabriel está aprendendo sobre plantas. Ele falou, é a vermelha? É a vermelha. Essa aqui é a bromélia que nós estamos sorteando para quem está mandando fotinha aqui. Esse aqui, ó, o que tem? Não, eu ia te mostrar aqui, mas ela dormiu. Ela dormiu. Que também, ó, só que ela dormiu. Essa é a planta dormideira, gente. Meu Deus, essa aqui é a infância total. Quem não lembra, né? Que você toca na folhinha, ela recolhe. Mas vai pra lá, vem pra cá no transporte, ela fechou e não abriu de novo ainda. Acho que o ar-condicionado, ela falou, está na hora de dormir. É, pode ser. Né? Está fresquinha aqui dentro. Eu queria muito mostrar, porque esse daí também... E agora tem muita procura dessa plantinha. Por quê? Os pais querem mostrar para os filhos, porque hoje não encontra comumente, assim, antes você achava em qualquer data, né? Exatamente. Qualquer data, a gente chama de data, não sei, de novo. É, brincando nos terreiros, nos terreiros da avó, né? É, aí tinha sempre muitas moitinhas. Dorme-dorme, que é o nome dela ou não? Dormideira, dorme-dorme. É, o pessoal chama assim. Aqui, ela dormiu, gente, essa aqui está dormindo, mas normalmente ela fica aberta, você passa a mão e ela se fecha, é sensacional, né? Ela é bem legal também. Vamos ver aqui a outra. O antúrio vermelho, eu trouxe das duas cores, branco e vermelho, que são as mais comuns de você ver por aí, mas existe rosa, existe o chocolate, que é marrom bem escuro, bem fechado, é bem bonito também. Lindo, o antúrio bem chocolate, né? Tem dos antúrios, tem esse aqui, que é o mini antúrio, ó. Ah, já tive, é lindo por demais, gente. Olha o tamanhozinho da flor, olha a delicadeza, olha o tamanzinho dessa flor aqui, ó. Esse é o milion, chama o antúrio milion. Ele é bem pequenininho. Olha que lindo, é maravilhoso. É, praticamente o tamanho da ponta do dedo ali, né, Maia? Da ponta do dedo, é muito lindo, né? E o antúrio, a curiosidade maior dela, a gente costuma, é, quer que eu ponho aqui? Pode colocar, não tá pesado não, a gente segura. A gente costuma cultivar as plantinhas no vaso, com a terrinha e tudo, só que o antúrio é uma das plantas que também, ele se adapta muito bem em vaso só com água. Você tira toda a terra que envolve a raiz, lava bem e põe num vaso só com água. O cuidado que você tem que ter é uma vez na semana, trocar essa água pra não acumular bichinho, dar dengue, essas coisas. Mas ele se adapta muito bem, assim como a jiboia. Gente, a jiboia, deixa eu contar, todo mundo que vem aqui no estúdio acha que aquela jiboia ali é de mentira. Não é, tá? Ela é de verdade, é uma das plantas que mais estão dando certo aqui no nosso estúdio. Ela é, tá desde o primeiro dia, né, Maia? Desde o primeiro dia, desde a primeira leva de plantas que a Cris trouxe aqui pro nosso cenário, ela está assim, linda, exuberante, e todo mundo chega aqui e acha que é de mentira e não é de mentira, tá? Então, se você de repente fala, nossa, eu tenho dificuldade de cuidar de planta, não dou certo, nenhuma planta vai na minha mão, essa aqui te garanto que ela é forte, resistente e pode ser que você obtenha sucesso. Não, não tem como... Ó, de verdade, hoje eu uso muito de exemplo lá. As pessoas falam, ah, mas onde eu vou pôr não tem tanta luz. Eu falo, ó, nós estamos com uma jiboia no estúdio de TV. Aí eu falo, lá do Vitrine Revista, tá dando super certo. Então, leva, é teste. Depois você me conta. Leva, verifica e depois você me conta, porque vai dar super certo. Vai dar super certo, sim. Agora, além das plantas que já são conhecidas, existem umas novas no mercado, como a begônia. É, a begônia amaculata, ela é lá da nossa infância também. Mas agora que ela voltou. Mas agora que ela voltou com tudo, com tudo mesmo. Faz uns dois anos que não vence na loja. Chega, vende, chega, vende, você tem que estar sempre repondo. Gente, é muito linda. E é uma delicadeza, né? Olha essas pintinhas dela aqui. É que não tem nenhuma folhinha novinha aqui saindo. Porque ela, quando ela abre novinha, eu costumo brincar que ela parece uma bexiga, Marta. Parece. Que ela tá com aquela, sabe aquelas bexigas de bolinha? Que você compra, ela é toda enrugadinha as bolinhas? Na folha é a mesma coisa. Aí ela cresce e estica, fica as pintinhas. E dá uma florzinha que você pode comer. Pode comer, é bem azedinha. Ela é bem azedinha, você pode comer a florzinha. Sempre que a minha tem florzinha, eu tô lá comendo as florzinhas. Só pra finalizar, essa aqui também é uma begônia? Essa também é uma begônia. Begônia Rex, isso mesmo. Ó, tu também é nem fofo. Ela tem uma variedade de cor muito grande das folhagens. O pessoal gosta muito de colecionar ela também. Que legal, gente. Quero agradecer a Cris Anlook. Olha, tem muita gente participando. Eu falo, toda vez que você vem aqui, é sucesso, né? Deixa eu mostrar o Instagram do Estação Garden pra você correr lá, conferir todas essas plantinhas e muitas outras, tá? O Estação Garden fica ali na Avenida Celso Garcia Cid, 1769. Esse é o Instagram deles, estacão, é estacão mesmo, tá? Sem o cedilha e sem o tio ali. Underline Garden. A Cris sempre tá fazendo live, falando das promoções, contando as novidades. Essa plantinha, primeiro vídeo aí, ó, é da tua casa, né? É lá da minha casa. Tá enorme esse coração emaranhado. Tá enorme, coração emaranhado. Pô, coloca aí pro pessoal de casa ver, por favor. Olha que lindo que ela fez. Olha lá, ela foi emaranhando ele e deixou ali como uma decoração. Ele tá enorme, ele tá super comprido. É lindo demais, né? Dá dó de cor, olha lá. Já até comentei, amei, amei. Então, confira essas e outras plantinhas lá no Estação Garden. Um beijo a toda a equipe do Estação Garden. Obrigada pelo carinho em receber os nossos telespectadores quando vão lá, né? Sim, bastante gente procura, viu, Maica? Obrigada, viu? É sempre muito bom estar aqui. Principalmente, além de mostrar as novidades, dar algumas dicas, o pessoal também procura lá. Vai, é gostoso. Eles gostam muito de vocês, pode ter certeza. Um beijo pra todos vocês. Obrigada pelo carinho, tá? E obrigada pelos vasinhos novos. Olha lá, os nossos nichos estão com vasinhos novos. As plantinhas continuam, são outras? Você trocou? Eu troquei algumas. Eu coloquei um asplênio, um crispe e não lembro o outro que nós colocamos lá, amor. Tá lindo. O Marcel me ajudou hoje. Tá lindo, tá lindo. Eu posso só aproveitar e mandar um beijo hoje, que é dia da avó. Pra tua avó, lógico, deve. Minha avó linda, maravilhosa, 95 aninhos. Dona Guiomar, eu te amo, meu amor. Ai, que linda. Ela é muito especial na vida de todo mundo que a conhece, Maica. Eu ouço muito falar da senhora, viu, Dona Guiomar? Sei do amor aqui, ó, por você, viu? Um beijo. E não poderia também de deixar de mandar um beijo pra minha mãe, que é a vovó dos meus filhos, minha sogra, Jeane, também, vó também, da Marina e do Gustavo. Pra todas as vovós. E um beijo, obrigada por todas. E os vovôs, infelizmente, não estão mais juntos, mas são todos muito especiais na vida de cada um. Com certeza. Aproveite seus avós. É verdade. Um beijo, tá? E boas séries pra você. Obrigada. O resultado das plantas, gente, o resultado do sorteio no final do programa, tá bom? Então vai mandando que dá tempo de você participar aí. Vai lá, manda aí. Zaluqui, um beijo, tá? Boas férias pra você. Obrigada, obrigada. Beijo. Olha, agora o meu recado é pra você, que ama seus avós. Já parou pra pensar em tudo que eles já passaram por causa da falta de dentes? Uma dentadura ou ponte móvel mal colocada, gente, prejudica não só a mastigação, mas a saúde e principalmente a autoestima. Por isso, se você quer ver os seus avós vivendo com mais qualidade, você precisa conhecer a Oral-Sim Implantes. Referência nacional no assunto, tá? Só a Oral-Sim tem 18 anos de experiência em implantes dentários no Brasil, oferecendo atendimento personalizado e uma infraestrutura mais moderna do mercado e os melhores tratamentos. Isso tudo pra resgatar os dentes fixos e transformar a vida dos seus avós. Então, não perca mais tempo. Demonstre o amor que você tem pelos seus avós contando essa novidade pra eles e agende uma visita. O telefone é 43-3375-2400 e também tem o WhatsApp 998-22-0018. Vou repetir, tira uma fotinha aqui, ó, da nossa tela aqui pra você anotar aí, ó, 3375-2400 e também o WhatsApp 998-22-0018. Oral-Sim, a clínica mais indicada do Brasil. Vamos pra um rápido intervalo? Porque daqui a pouquinho tem Sabrina Teixeira, é isso mesmo, dicas especiais pra você, vovó. Então não sai daí não, voltamos já já.